Olá fazendeiros e fazendeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje iniciamos mais uma temporada de entregas no Vale do nosso mês de junho, então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui e vem comigo conferir tudo sobre a nova temporada, bom pessoal acessando aqui então o nosso Vale temos acesso ao nosso mapa de entregas de caminhão e aqui como vocês já conhecem o principal objetivo é cumprir o máximo de entregas possíveis para desta forma ter acesso às nossas fichas coloridas que é o que nos dará acesso aí a nossa loja do Vale, então temos aqui a nossa loja que já temos aí recompensas disponíveis durante toda temporada ou seja conforme você atingir a quantidade necessária de fichas você já pode fazer a troca por cada uma delas e por aqui temos materiais de expansão decorações explosivos cortantes aceleradores autorizações de expansão muitos itens aí que você com certeza usará no seu dia a dia e temos também a na nossa loja do Vale da prateleira exclusiva onde mesmo tendo as fichas coloridas você precisará aguardar o final da temporada para aí sim conseguir fazer a troca pela recompensa escolhida então aqui na prateleira exclusiva temos aí três recompensas bem legais que são os 30 diamantes a decoração exclusiva da temporada que também acompanha 10 diamantes e desta vez são os gêmeos de lã que está a coisa mais linda observem são duas ovelhinhas ali em meio a neve de casaquinho dançando e o mais legal é que é uma decoração de movimento e temos ainda por aqui também três aceleradores de cinco estrelas então observem aí que são recompensas com uma quantidade bem maior em relação aí as fichas coloridas que usaríamos aqui na outra loja por exemplo porém são recompensas bem melhores então já me conta aí nos comentários se você gostou da decoração exclusiva desta temporada e qual recompensa você pretende aí escolher fazer a troca bom pessoal aqui como vocês viram então ainda está zerada as minhas fichas coloridas porque eu ainda não comecei as minhas entregas mas é claro que eu irei começar agora que já com vocês então vou começar aqui com o meu giro na roleta de combustível lembrando que temos um giro gratuito todos os dias então meu primeiro foi do giro gratuito e o segundo giro foi pela quantidade de pontos solares que eu já atingi em relação aos objetivos cumpridos de hoje também então olha só aqui e eu consigo acompanhar quais são os meus objetivos de dia por exemplo a cada plantação de uma unidade morango eu recebo dois pontos solares então este objetivo com certeza é um que tá valendo muito a pena hoje isso depende é claro da quantidade de campos de plantação que você já tenha desbloqueado que vai depender aí do seu nível então quanto mais plantações e colheitas você fizer durante o seu dia mais chances de receber ainda pontos solares você terá então quanto mais pontos solares mais giros aí na roleta e mais combustíveis para suas entregas ainda hoje como objetivos temos também alimentação de cabras então a cada duas alimentações cinco pontos solares também é um objetivo bem legal porém considere que você não tem tantas cabras assim então dependeria aí da sua alimentação e também dá espera para que você alimente novamente novamente o que é um pouquinho mais demorado e também temos como objetivo ainda hoje encher uma caixa do barco que me dá dois pontos solares então visando aí entre os três objetivos com certeza a plantação de morango é o mais válido aí pensando em uma quantidade maior de pontos solares bom vamos voltar aqui então e começar esta plantação juntos tenho aqui este espaço em relação aos campos tenho 67 morangos por enquanto o morango com certeza aí vai demorar para que eu possa colher novamente são oito horas de colheita porém ainda assim hoje eu consigo colher e replantar então eu consigo ainda mais pontos solares durante meu dia também fiz aqui uma plantação grande já foi suficiente para receber alguns pontos solares como vocês viram ali aqui continuo com a plantação e mais uma vez já subiu para mim meus pontos solares também ainda tenho mais algumas unidades então vou recolher aqui e usar este espacinho para as plantações também basicamente usei ali quase todas as minhas volto aqui e como vocês viram aí já liberou para mim então mais um giro na roleta de combustível vamos ver aí se eu estou com sorte ou não em relação a quantidade recebida bom 7 até que tá ok e aí como vocês podem ver aqui fica desta forma o meu nível aí de progresso por exemplo 92 barra 100 para que eu consiga é um novo giro então plantação de morango como vocês viram lá eu já fiz ali o que eu podia alimentação de cabras já fiz alimentação hoje e encher uma caixa de barco vamos ver aí se eu bom meu barco não está aqui por enquanto então assim que o barco voltar eu consigo encher pelo menos uma caixa para que eu atinja o progresso ali mais ou menos e a gente já consiga mais um giro ainda hoje aqui também bom pessoal então eu tenho um pouquinho de combustível vou começar as minhas entregas com vocês caminhãozinho aí já andando do nosso mapa então completei a primeira entrega aqui eu vi que já tem um animalzinho atrás eu posso levá-lo até o santuário que com certeza me traz ainda mais vantagens porque eu ganho muito mais fichas coloridas com os animais do santuário do que com os prédios comuns aí nas entregas mas eu quero tentar fazer pelo menos as entregas ao redor aqui e depois eu vejo ali se eu fico próxima ou não do santuário ali para fazer as entregas de animais conforme eu tenha eles no meu caminhãozinho também bom vamos continuar aqui então aqui é uma pedido de entrega aqui também é pedido de entrega eita não dei muita sorte aqui não bom vou pegar este animalzinho quero mostrar para vocês aí quantas fichas que eu iria receber olha só com a entrega de apenas um animalzinho no santuário de animais eu já recebo 94 fichas cor-de-rosa e 52 fichas verdes então com certeza vale muito mais a pena focar aí às vezes na busca desses animais na entrega dos mesmos do santuário de animais do que fazer muitas entregas ao longo do dia nos prédios porque a quantidade de fichas coloridas vai ser menor e você também vai gastar muito mais combustível então sempre que tiver os animais próximos a você dê prioridade a eles porém também não fique muito tempo com eles no caminhão porque você pode perdê-los eles acabam fugindo aí bom eu tenho um animalzinho aqui próximo eu já vi que não tem nenhum infelizmente então não consigo buscá-lo estou com medo aí de continuar as entregas próximas porque não estão tão próximas assim eu gastaria um pouquinho de combustível talvez não desse para voltar já ali e eu perderia o meu animalzinho então eu vou dirigir até o santuário de animais e vou fazer a entrega deste que estava já no meu caminhozinho e garantir aí essas fichas junto com vocês bom pessoal aqui temos as nossas missões diárias que também nos trazem várias recompensas legais durante toda a temporada lembrando que as missões diárias basicamente você precisa diariamente aí fazer as suas entregas para que você consiga todos os dias cumprir as missões então aqui é importante que você não deixe de acessar a sua temporada e diariamente bom missões de hoje eu completei apenas uma que seria relacionada a quatro entregas de dados ou pedidos falta ainda visitar uma lanchonete coletar 30 fichas vermelhas e entregar animais a qualquer santuário basicamente entregar qualquer animal ao santuário vai ser completado assim finalizar aqui em relação às fichas ali eu acredito que também das fichas vermelhas e visitar uma lanchonete conforme eu continuar as entregas ali no mapa também aqui eu tenho acesso a baús vermelhos com recompensas bônus da soja então vale muito a pena aí também bom pessoal então é isso vou continuar aí com certeza com as minhas entregas aí da temporada ao longo do dia replantar ali os morangos como eu falei para vocês anteriormente continuar com alimentação das cabras barco assim que voltar eu já quero tentar encher algumas caixas para aumentar meu progresso ali dos pontos solares e ter acesso ainda mais entregas por aqui bom pessoal então já comenta aí embaixo para mim se você gostou ou não da decoração exclusiva desta temporada e o que você pretende escolher aí na loja do vale também e é isso pessoal deixa o like nesse vídeo se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui super super beijo e até o próximo vídeo beijo